O seu animal está com um aumento de volume no pavilhão auricular, ou seja, na orelha. O que é isso? Isso chama-se otoematoma. O que é um otoematoma? Essa região auricular do seu animal, ela é muito vascularizada, são pequenos vazinhos, ok? Então existe um processo primário que é a otite, a inflamação do ouvido interno, tá? Isso vai doer, vai coçar e o animal tende a se automutilar com a pata, ou chacoalhar a cabeça, ok? E fica passando, às vezes, até a cabeça na parede. Há uma ruptura desses pequenos vasos e por ali vai havendo o sangramento. Como essa região é uma região fechada, o sangue não tem para onde ir. Então ele vai se acumulando e formando essa bolsa, tá? Que você palpa, é um pouco incômodo para o animal, dói um pouquinho, mas você sente a presença de um líquido ali dentro, ok? Há tratamento para o otoematoma? Sim, há tratamento para o otoematoma. Só que lembre-se, primeiro nós temos que observar a causa inicial que é a otite, tá? A inflamação. Então a gente trata a inflamação e depois, ou o concomitante no final do tratamento da otite, fazemos o quê? Ou a punção dessa bolsa, tá? Espremendo toda a secreção. Ou um ato cirúrgico, que é uma cirurgia considerada não tão cruenta, que a gente faz incisões, cureta-se todo esse material, dá-se alguns pontinhos, fecha-se e fim de papo. Ok? Um abraço!